Olá pessoal, meu nome é Luiz Renato, sou do canal Malas e Lembranças e nesse vídeo eu quero mostrar esse pequeno notável, o estabilizador de celular da Zion Smooth Q3, da empresa Zion Tech, é o Smooth Q3. Uma das coisas que eu acho bem bacana nesse estabilizador é o tempo de bateria, ele dura mais de 10 horas, além de ser pequeno, portátil e bem notável. Ele é legal porque nós conseguimos gravar vídeos tanto na horizontal como na vertical, basta clicarmos, pressionarmos esse botão 3 vezes que ele muda de posição. Aí nós já temos ele para gravar na posição vertical. Se quisermos voltar, basta clicarmos mais 3 vezes e ele volta na posição novamente. Se nós estivermos aqui, usando ele, mudar a posição e quisermos voltar ele na posição padrão, basta pressionarmos 2 vezes e ele já volta ao normal. Outra coisa bacana que ele tem é que nós conseguimos fazer rastreamento, tanto de objeto como de pessoas, basta selecionar uma única vez. Após acionarmos uma única vez, ele começa a fazer o rastreio dos movimentos, tanto do objeto como de pessoas. Veja como ele acompanha a minha mão para a direção que eu levar ela. Basta selecionarmos mais uma vez e ele para de rastrear. Esse pequeno notável, existem algumas funções. A primeira função que nós encontramos aqui é o PF, ou Pan Follow. Quando esse modo, que é o modo padrão que nós ligamos ele, está acionado, ele não faz um movimento vertical. Você pode movimentar verticalmente e a imagem continua estabilizada verticalmente. Essa imagem é para que nós possamos usar ela na horizontal, fazendo aquelas cenas, quando nós gravamos a pessoa lateralmente. Então, esse é um modo bastante interessante. Ele movimenta para a horizontal, mas verticalmente ele permanece no mesmo eixo. Outro modo que nós encontramos aqui é o modo Lock. Esse modo Lock, ele trava o eixo, tanto na horizontal como na vertical. Tanto é que se eu levar para frente e para trás, ele permanece na mesma posição. Se eu girar a mão, ele permanece na mesma posição. Se eu fizer assim, ele permanece na mesma posição, porque ele trava todos os eixos. Outro modo que nós encontramos aqui é o modo Follow. Esse modo Follow, ele acompanha os movimentos da mão de maneira suave. Então, se eu virar ele assim, ele vai acompanhando conforme eu vou fazendo, conforme eu vou mexendo, ele vai acompanhando os movimentos da minha mão. Outro modo que nós temos é P.O.V. Ele acompanha a nossa mão. É como se fosse uma visão de primeira pessoa. Conforme nós movimentamos, ele movimenta também como se fosse uma visão de primeira pessoa. Outro modo que nós temos aqui é o modo de rotação. Rotação, modo de rotação. Então, quando eu aciono ele, basta nós girarmos aqui, ele vai girar no próprio eixo o aparelho. E nós conseguimos fazer algumas imagens bem bacanas com esse modo. Basta voltarmos de novo mais uma vez e ele volta para a função padrão, que é o P.F. E aí, o que acharam? No próximo vídeo eu vou mostrar o aplicativo deste pequeno notável. Se gostaram, deixe o seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.